Vamos! Vamos! Juntos, Braga! Braga! Oh, grande Braga! Do primeiro ao último minuto com a nossa equipa! O mundo vai tremer! Todos juntos! Braga! Braga! O mundo vai tremer! Só vai cair na Silti! Braga! Puente! Na Silti! Põe esse equipa! 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 Aoli! Vamos lá, do primeiro ano, ao último minuto com o Braga